Quero você! Aqui é o genoma! Por que a nossa pele não ficou verdinha? Porque você não apertou lá embaixo! Apertei? Não! Sim! Não! O seu papai arrumou uma coisa aqui Pai, carregou! Carregou! É agora, pai! É agora! Já começou, filho? Meu Deus! Não! 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 Meu Deus! O que é isso? O que está acontecendo? Gente! Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Eu não consigo sair! Vai! Não tem como! Aqui na rampa! Vai na rampa! Meu Deus! Eu estou indo para trás! Por que que eu estou indo para trás? Gente! Eu não estou! Eu não entendi nada! Como que eu fiquei indo para trás? Hã? Acabou o vídeo? Pai! Pai! Pai, não! Escolheu! Nossa! O que aconteceu? Você entendeu? Não! Eu ia querer ir do Roblox! Nossa! É igual a fase do Roblox! A gente só está vendo! Se a gente tivesse ganhado, a gente não ganhou nada! Olha! Dá para quebrar os blocos! Oxi! Pai, aperta aqui! Gunt! Gunt cores! Aqui! Ah! Usar! Usar! Vai! Sai daí! Ah! Agora sim! Nossa! A fase do gelo! Nossa! Que fase comprida! É! Cadê você, pai? Aliás! Uou! Socorro! Você viu o que eu fiz? Fiz! A fase do gelo escorrega muito! É! O pessoal... Nossa! O pessoal todo indo para fora! Não! Não! A fase do gelo escorrega muito! Não! Para fora não! Para fora não! Não! De novo não! Não! Sacanagem! Gente! Essa fase do gelo escorrega muito! E essas bolas de neve ainda! Atrapalha! Ah! Desfia das bolas de neve! Ai! Vai! Desfia das bolas de neve! Ai! Eu não estou... Eu não estou conseguindo! Eu não estou conseguindo! Meu Deus do céu! Eu não estou conseguindo! Desfia das bolas! Ah não! Eu não vou passar daqui nunca! Não! 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 Impossível! Não! Cara! Escorrega! Escorrega! Você não virou! Você não virou! Vira! 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 Ah não! Escorrega ali! Escorrega! É a fase mais difícil que tem! Muito difícil! Nossa! Eu quero dar roxa! Ela é bonita! Mais uma vez? Uhum! Vai sair do espaço! Eba! Iniciar! Quer contar esse apetite aqui? Olha! Quando a gente tem 30 diamantes, a gente pode escolher esses bichinhos! Visual... Ah! Vamos ver! Ah! Eu quero o seu pintinho! Isso! O soldado! Isso! Agora eu quero dar a completa! Ficou feio! Ah! A gente não tem 1.200! as peças feitas! Ah! Vamos personalizar ele! Que a cor dele está feia! Eu quero o azul! Você não está aparecendo! Jogar! Jogar! Ele ficou muito feio! Não ficou não! O outro estava mais bonitinho! Eu acho que é da bola! Ah! Não! Ah! Dá neve de novo! Gente! É o mais difícil que tem! Ei! Volte daqui! Crianças! Nós! Olha! Da outra vez a gente não passou daqui! Agora está fácil! Está nada! Aqui é um problema! Aqui olha! A gente escorrega! Desvia! Desvia das balas de neve! Pai! Pula! 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 Boa! Passamos! Pelo menos a gente passou! Nossa! Que rápido de sentar! Uhul! Filho! Você chegou em um segundo! Caramba! Coitado do menino! É muito difícil essa fase! Vamos ver os outros! Olha o pessoal tudo tentando chegar! Ei! O que? Esse daqui! Por que ele não entra? Entra! Entra, filho! Eu não entrei! Não! Esse menino aqui ele não entra! Cadê você? Não! Olha o policial! Não! Agora é o policial azul! Policial azul de bigode! Ele tem bigode azul? Não! O bigode dele é... Cor castanho! Preto ou castanho? Acho que é castanho! Não é? Acho que é preto! É da bola! Deixa uma lava! Deixa uma lava! Olha! Ah! Esse aqui é engraçado! É! Vamos lá! Olha! Agora tá! Olha! Você tá sozinho! Esse! Esse! Tem que pisar nos verdes pai! E agora? Pode ser esse! É! É esse! Esse! Ó! Aqui você tem... Você tem que ficar esperando! É esse! É esse! Vai pai! Você tá em primeiro! Vai! Você vai chegar em primeiro! Terceiro! Terceiro! Ah! 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 Tem que ficar esperando! Ih! Olha esse daqui! Um pirata todo dourado! Yes! Nossa! Você viu aquele do tubarão? Vamos ver se a gente consegue dessa vez hein filho! Tem pouca gente! Meu Deus! Já caí na água! O que aconteceu aqui? Vai pai anda! Ah! 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 Ela cai pra fora! Não sabia! Pula! Pula! Não! Essa fase é muito legal! Pai! Não vai nisso! Não vai nisso! Não! 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 Não vai nisso! Não! Galera, a gente vai ficando por aqui! Dá um like, inscreva no canal! E? Um até mais! De ciminho!